Lá na rua tem um vacilão que posa de gatão Eu não sei como aguenta uma de quinhentas Mas eu tô ligado que a mim nada bacana Fazer ele comer banana, eu não quero saber Mas vai esconder você Vem, Sobradinho, vem! É você que beija ela em dizer Sua pretina é nós que traça Você vai vacilar um passadado a mão Sua pretinha, Sua pretinha, Sua pretinha, Sua pretinha Sua pretinha é nós que traça Sua pretinha é nós que traça Sua pretinha é nós que traça Passa de gatão e tem alguém passando com o caminhão por cima da A cidadã dele que ele disse que é namorada Então a gente tem que fazer nossa parte, cantar e exaltar esse cara aí Pra ver se ele acorda e não fica passando a batida, hein? Vamos lá? Lá na rua tem um vacilão que posa de gatão Passa da doa mão E nós estamos Eu tô ligado que aqui tá bacana fazendo comer banana Eu não quero saber mas vou esconder você Fala da sua vida é o que já falou da minha Você pode dar uma dançada do bem É você que beija, ela me deseja É você que abraça e nós que traça É nós que traça É nós que traça, é nós que traça É nós que traça, é nós que traça Sua pretinha é nós que traça É nós que traça, é nós que traça É nós que traça, é nós que traça Bota pagodão, pontonete E sempre tem um vacilão que passa da doa mão Contra um brigatão, vem no meio da praça Sou capaz do cumprir Traça, é nós que traça Traça,ção Sua pretinha é nós que traça Transa, tudo fui! Entra a doa mão que passa, transa Traça, transa, transa Sempre tem um vacilão Mundial Na só Ai, vou fazer só coisas de serenor Vamos lá fazer uma música que a galera pediu ali Na U